Desde menor eu sempre fui assim cheio de ódio Mas nunca te neguei o meu amor Na ambição de mudar toda a nossa trajetória Te fiz chegar no limite da sua dor Confesso não foi a minha intenção Pensei que eu tava no progresso trazendo a melhora Fui fraco, pego pelos bota, fui mau vacilão E hoje aqui trancado eu só penso na senhora É só tristeza que paga meu coração O tempo não passa por isso nem quantas horas Essa saudade já virou uma depressão Enquanto em casa minha coroa só chora A gente tava bem, tentei ficar melhor Entrei no as ideia e hoje eu tô na pior A vida é foda, ela bate e spank Nessa caminhada tirei uns dias de tranc Eu não queria estar nesse lugar Mas tô ligado o tempo ruim vai passar Eu tô aqui por erro meu eu assumo Por isso eu te privei de me visitar E a porra do tempo que é inimigo Vários que abandonou dizem está comigo E agora é só Deus e eu e a senhora E o desespero é que o tempo não volta E o desespero é que o tempo não volta DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas